Já ouviu falar de tropismo, tactismo e nascismo, galera? Ah, se nunca ouviu, a gente vai falar um pouquinho aí desses movimentos que normalmente vêm relacionados aos movimentos vegetais, então vou comentar um pouquinho sobre isso, mas por que não também adaptar esses conceitos a outros organismos, como nessa questãozinha do Enem 2019, questãozinha 118, que o cara fala de, meu irmão, larva de crustáceo, como vocês gostam de bicho, né? Mar bicho ou mar planta? Gosto dos dois, né? Duvido. Mas enfim, vamos lá, galera, vamos fazer a questãozinha comentada para ampliar bastante o conceito, ok? Conceito importantíssimo que normalmente vem atrelado, cara, a questões bem específicas, né? Ou de botânica, beleza? Ou, neste caso aí, dos animais também, beleza? E, cara, se inscreva no canal, dê essa moral, dê essa força, apoio importantíssimo aí, né, que vocês ajudem, a gente vê o número crescendo, porra, de inscritos, de curtições, comentários, a gente fica empolgado, faz conteúdo para chuchu, vocês ficam mais felizes, todo mundo fica feliz, é um espetáculo, beleza? E, cara, lembrem que aqui tem canal de membro para o Enem e também para vestibulares isolados. Fiquem ligadões que aqui, meu irmão, só tem conteúdo assim, ó, total focado na resolução de questões. Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera, vamos dar uma lida na questão para a gente ver o que o cara está se referindo. Se liguem só, o cara disse que na piscicultura costuma-se usar larvas de artêmia, os crustáceos, para alimentar larvas de peixes. Então, os caras pegam os ovos de artêmia, são colocados em garrafas com água salgada e sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem liberando suas larvas, também conhecidas como náupilos. Então, para reconhecer os náupilos, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de... Então, galera, vamos lá. É questãozinha que, para muita gente, realmente poderia vir aí como um princípio de anulação, porque o termo tropismo, galera, quando a gente fala no ensino médio, a gente relaciona os movimentos vegetais. Lembra que tropismo, normalmente, nos livros, vem muita atrelada vegetal, mas que relaciona o crescimento, beleza? Cara, não é um termo necessariamente voltado para a planta. Pode, sim, ser utilizado para outros organismos, inclusive bactérias, ok? Ele colocou aí um crustáceo, beleza? Então, nada tem a ver você achar que, caral, ela poderia ser anulada porque fala de outros organismos e não planta. Não, não é essa a ideia. Porém, porém, o tropismo, como eu falei, está relacionado a crescimento. Vamos só relembrar aqui, vamos deixar aqui esse cantinho, só para a gente dar uma relembrada, porque quando a gente fala de movimentos vegetais, cara, é muito clássico essa ideia. E aí a gente tem os dois mais famosos, que é o fototropismo e o geotropismo, ok? Que estão até sendo mencionados aqui, né? Geotropismo e fototropismo. Vamos relembrar isso aqui, fazer uma plantinha bem feia, tá? Bem feia mesmo, tá? Mas é só para me ajudar aqui no meu esquema, tá? Que a gente vai fazer. Então, eu tenho aqui, ó, vamos supor que aqui seja, né, o caule, né? E a gente aqui caracterizar aqui embaixo a raiz. Estou botando a fonte, né, luminosa. Show de boleta, ok? E a luz, meu irmão, olha só que espetáculo, né? Está incidindo desse lado, ok? E vou botar em vermelhinho aqui as queridíssimas auxinas, né? Lembra que são hormônios vegetais, cara? Só que eles têm comportamento, o quê? Fotofóbico, beleza? Então, ó, elas tendem a acumular do lado oposto, ok? Do lado oposto da luz, porque tem fobia, né? Elas têm aversão à luz. Então, o que a gente vai perceber agora, ó, é o seguinte, né? Porque vocês estão craques em hormônio vegetal. Se não tiver, já deixo esse resumão do Vitão aqui pra vocês darem uma olhada, ok? Mas lembrem, as auxinas no caule e na raiz acabam determinando um comportamento diferente no crescimento, tá? No caule, cresce mais a parte que eu tenho maior concentração, ok? De auxina. E a parte que tem menos, cresce menos, ó. Olha só que beleza. Então, é por isso que a gente acaba tendo, ó, uma curvatura no sentido da luz no caule, o que caracteriza um fototropismo positivo, ó. Como eu falei, em crescimento, tropismo. Como o estímulo é a luz, fototropismo, ok? E no caso da raiz, o lado que cresce mais é o lado que tem menos, né? Porque lembra que as células da raiz, elas são mais sensíveis. Então, quando tem muita auxina, ó, ela cresce menos. Quando tem menos, ok? Cresce mais. Então, cresce no sentido oposto. Olha a curvatura aqui, ó. Então, a gente diz que o fototropismo na raiz, ela é negativo. Tranquilo? Então, gente, a ideia de tropismo tá relacionado a crescimento, ok? Se você pegar o termo tropismo, muitas vezes ele traz, né, em alguns livros e tudo mais, algo mais generalizado, qualquer movimento. E aí, cara, vai ficar essa discussão. Não era uma situação, tá, que, pô, iria determinar a não resolução da questão por vocês ou entender algum outro, né, alguma outra alternativa. Por quê? Porque acaba que o estímulo é a luz. Então, você já tinha que entender que, de fato, né, eu tô trabalhando com algo que seja foto, né? Então, seria fototropismo, geotropismo tem a ver aí com a questão da gravidade, do solo, né, e do tropismo à água, termo, temperatura e o químio, né, que seria uma substância química. Então, realmente, ficaria a letra B. Então, galera, dentro, né, dos movimentos vegetais, a gente tem o tropismo, beleza? Mas calma aí, que a gente não fechou o nosso exemplo aqui ainda não, tá? A gente tem, também, o que chamaríamos de tactismo, que aí, e aí, tá? O tactismo, ele estaria muito mais relacionado à questão dentro dos conceitos do ensino médio. Por quê? Porque aí a gente tá relacionando, tá, de fato, o movimento de célula ou organela, tá? Por exemplo, nas briófitas, lembra que briófita não tem folha, né? Ela parece folha, né? Vou desenhar a briófita aqui pra vocês, pra gente, né, ampliar bem. Lembra que quando eu olho pra briófita, tá? Lembra que a briófita, o musguinho aqui, essa porqueira, ela é, de fato, o quê? É o gametófita, tudo é haploide. Parece folha, mas não é folha, é filóide, beleza? Então, no filóide, a gente tem uma distribuição dos nossos queridíssimos cloroplastos, ok? E o cloroplasto, de acordo com a luz, ele pode fazer um movimento. Com pouca luz, ele tende a ficar mais na superfície, pra aproveitar mais, ok? E com muita luz, ele tende, ó, a se movimentar. Ele vai lá pra parte inferior do filóide, ok? Então, não é movimento de organela? Então, isso aqui é um tactismo. Como é a luz que a gente falou, ó, aqui tem muita luz, né, é um fototactismo. Um outro exemplo de tactismo também do reino vegetal, aqui, que é bem bacana, ó. Lembra, pega aqui de novo a nossa briófita, né? Vamos fazer essa briófita agora, uma briófita feminina, tá? E aí, eu tô desenhando aqui o arquegônio, show de bola, ó, com um zoom, né? E a osfera aqui, filhão, tá? E aí, gente, agora eu vou fazer uma briófita masculina. Show? Por que que ela é masculina, essa briófita aqui, ó? Né? Porque a gente tá vendo agora, olha, rapaz, não, filho, bota o zoom, bota o óculos 3D, que você vai ver, ó, exatamente o anterídeo, beleza? Então, tudo com zoom, hein? Então, o anterídeo, ele vai originar, ó, os anterozoides, tá? E aqui são liberadas substâncias químicas, ok? E os anterozoides, eles acabam movimentando, ó, em sentido a esses compostos químicos. Então, não é uma célula, né? O anterozoide é uma célula. Então, a gente tá caracterizando aqui o nadar dos anterozoides, que seguem até, né, o arquegônio e vão de encontro à osfera, o gameta feminino. Olha que espetáculo. Então, eu dei aqui um exemplo de fototactismo, que foi esse do cloroplasto. E aqui é um quimiotactismo. Olha só que beleza. Então, o conceito, a resposta dentro dos padrões ensino médio mais bonitona, seria, né, fototactismo, beleza? Fototactismo. Agora, lembrando que esses dois movimentos, tanto o tropismo quanto o taquitismo, ok? São movimentos que nós dizemos que são orientados, beleza? Existem os movimentos não orientados, ok? Que a gente chama de nastismo, beleza? Esses aqui são os menos famosos, mas caiu numa prova discursiva da UERJ e derrubou muita gente, tá? O nastismo, o exemplo mais famoso do nastismo, é o exemplo da dormideira, ok? Lembra que você encosta o dedinho ali, né? O que acontece? Ela vai lá e se fecha. Mas, na verdade, o que tá determinando o fechamento, tá relacionado ao mecanismo, né, que tem ali de sais, de osmoregulação, dentro do cabinho da folha, beleza? Não vou, porra, ficar me aprofundando aqui, né, na ideia da dormideira. Mas, de fato, é o que determina. Outra ideia também que a gente poderia colocar na xismo são das próprias plantas carnívoras, beleza? Então, galera, tem muitos exemplos de nastismo, são menos famosos do que o tropismo e o taquitismo. Neste caso aí, ele colocou, né, a questão, né, da garrafa, né, que ele botou aí, bonitona, né? Pô, aqui na mesa digitalizadora é sempre um desafio fazer esse desenho. Agora melhorou, né? Então tem aqui a garrafona, show de bola. Tavam aqui os ovinhos no fundo, beleza, né? E aí o que aconteceu com as larvas? As larvas, né, foram aqui, ó, né? Então surgiram, eclodiram aqui, bonitona, show de bola. E o cara botou exatamente a luz aqui na região superior, beleza? E ele percebeu esse movimento, ok, para o gargalo aqui da garrafa. Beleza? Tranquilo? Então, de fato, né, a gente tem um movimento de um organismo. Então seria o taquitismo, mas ele usou um termo aí, talvez mais generalista, que seria o tropismo, né? Não é muito bacana, muita gente reclamou, muita gente achou que deveria ser anulada. Assim, anular uma questão, né, principalmente no Enem, é se realmente você não tiver elemento algum, ou não tiver, ou tiver mais de uma alternativa correta. Dificilmente eles vão anular nesse sentido. Agora, poderiam sim ter utilizado o conceito mais correto, ou pelo menos o conceito que está nos livros, né? Já que, quando você pega aí, né, as provas, você faz de acordo com os livros sugeridos para o ensino médio, os conceitos que estão no ensino médio, e não coisas que bem, pô, um livro do ensino superior, qualquer coisa parecida, beleza? Então é isso, galera. Agora, fiquem ligadões nesses conceitos para as plantas. Tropismo, principalmente, tactismo e nastismo, que é um movimento não orientado, beleza? Espero que tenham curtido, galera. Espero que tenha ampliado aí a mente de vocês e dado elementos aí para vocês estudarem mais esse conteúdo de botânica, principalmente que vocês, meus irmãos, sempre negligenciam, beleza? Forte abraço e até a próxima.